Olá meninas, tudo bem? A dica de hoje é para você mudar o visual da sua roupa usando apenas esses elastiquinhos de cabelo, bem fininho mesmo. Vem comigo que eu vou te mostrar. O blazer é uma peça chave no nosso wear da roupa, concordam? Eu pelo menos uso muito. E o bacana é a gente usar com a manga mais arregaçada, tá? Por quê? Para mostrar um pouco mais de pele, deixar um blazer mais feminino, né? E outra coisa, essa parte do nosso corpo, ela é mais fininha. Então dá a impressão de que a gente é um pouco mais magro. Quem não quer, né? E aí a dica bacana é você colocar o elastiquinho aqui, eu já estou com o meu aqui, ó. Tá vendo? Você coloca o elástico, arregaça a manga e dá uma dobradinha aqui por cima, né? E daí tampa o elástico, ninguém vai ver e você consegue ficar, né? Com o blazer arregaçado o dia inteiro, sem precisar ficar toda hora se ajeitando, se arrumando. Outra dica bacana para usar o elástico são para essas calças mais molinhas. Estilo calça pijama, com tecidos fluidos. Uma calça que seja, assim, reta, mais com tecido fluido, né? Que seja molinha. Amarre o elástico na ponta, deixando ela meio aladinha. Assim, meio bufante. Fica lindo, com salto ou rasteirinha também. E daí dá para você usar dos dois tipos. Dica boa e bacana hoje, né, meninas? Facinho, né? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um gostei para a gente, tá? Que isso é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não das dicas de moda que a gente está dando. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no YouTube e no nosso canal. E fique ligadinha em mais dicas de moda. Beijinho e tchau.